Bom, sozinha você não vai conseguir fazer isso não, o brasileiro é disperso pra caramba, e a festa de aniversário larga tudo, primeiro show de rock, primeiro bailão que ele tem, ele larga tudo. Ou seja, você tem que entrar para uma academia de yoga, entrar para uma academia de tai chi, entrar para um centro de meditação, constantemente você vai nessas práticas para você centrar a sua energia, focar a sua energia, se não tem jeito cara, se você fica sozinho você não faz nada, não faz nada, se você não entrar num grupinho legal, que você possa ter um compromisso, um centro espírita que você frequente três vezes por semana, está lá ajudando, trabalhando, aprendendo, faz um curso de médium também, não tem outro jeito cara, é disciplina na meditação, no treinamento, na alimentação, tudo, sem disciplina ninguém consegue nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.